Olha lá, até dormir com o ovo gigante, ninguém merece. Aff! Que cheirinho de chocolate bom. Ai, adoro o meu ovo. Ele sempre vai estar aqui. Ele é enorme e muito bonito. E ainda está em boas mãos. Eu tenho até dó de comer. Ai, que dia lindo. Bora lá escovar o dente. Fui! Agora eu vou tomar meu café da manhã. Ai, ai, Gislaine. Desde que você ganhou esse ovo enorme aí, você não desgruda dele? Ah, Júlia, você tá aí com inveja. Queria ter um ovo gigante. Aff, que coisa ridícula, Gislaine. Aff, aff, aff. Quer saber, Júlia? Eu vou lá no pula-pula-pula um pouquinho com o meu ovo. Bem melhor do que ficar convencendo com você. Raffi, até no pula-pula. Ai, pelo amor de Deus. Acho que esse ovo vai desaparecer assim, ó. Do nada. Ai, eu vim. Hoje eu te trouxe aqui pra gente fazer uma slime. Vamos lá. Adoro fazer slime. Slime é uma coisa muito legal. Só isso, tá ótimo. Eu acho que vou fazer vermelho. Olha. Vou pôr assim, mas eu ainda não sei se é essa quantidade, porque eu quero vermelho em vermelho. Agora vou colocar o ativado. Eu vou pôr assim. E aí. Eu vou pôr assim. Ah, eu vou pôr assim. Eu vou pôr assim. Ai, ela está muito legal, o ovinho Na verdade eu nem posso se chamar de ovinho, né? Eu tenho que se chamar de ovão Está ficando bem bonito Eu tenho que se chamar de ovão Namo Eu acho que eu vou levantar Eu vou levantar , tanto que eu estou aberto Eu vou� Eu vou levantar Talvez A primeira нарастar Garei Flamai Flamai Fumando Nau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal